Williams e Haas vão dar trabalho no meio de pelotão? Por que Piastre não andou no mesmo ritmo do Norris? Verstappen tirou leite de pedra? Asa flexível da Ferrari não funcionou direito? E por que Norris não tentou tirar a volta mais rápida do Daniel Ricciardo? Não tentou fazer também uma volta mais rápida? Vamos conversar sobre tudo isso agora. Jogos e Gift Cards você encontra lá na Instant Gain, os melhores lançamentos, você tem Final Fantasy, tem God of War, tem vários outros jogos lá, não perca essa oportunidade, o link está aí na descrição. E tem também camisetas excepcionais lá na paddock BR, moletons belíssimos, 100% algodão não encolhe, promoção de polo e o chaveiro para quem efetuar compras acima de R$199, então entra aí cupom Ressaca F1 ou Ressacamotor para desconto e frete grátis. Olá amigo do Ressacamotor, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, vamos responder as perguntas dos membros sobre o Grande Prêmio de Singapura, acredito que esse será o nosso último vídeo sobre o Grande Prêmio de Singapura, depois vamos as demais notícias, possivelmente teremos anúncio da Red Bull sobre o Daniel Ricciardo, enfim, temos muita coisa para falar nos próximos dias. E também vai ter muito conteúdo especial, aqueles vídeos especiais que vocês bem conhecem. Vamos começar com o seguinte, o Robert está perguntando, Singapura sempre cobra o máximo dos pilotos, o GP que separa os pilotos excelentes dos comuns. Pergunta, olhando para o desempenho de Haas e Williams nas últimas corridas, podemos afirmar que são equipes que vão dar trabalho no meio de pelotão até o fim do campeonato? Acredito que sim viu Robert, por quê? A Haas tem tido um Hulkenberg que está andando muito bem, tá entregando apesar de ser um dos pilotos mais velhos do grid, ele tá entregando performance, tá pontuando de vez em quando, então é um cara que tá dando trabalho sim ali, sempre que alguém vacilar ele vai tá brigando por um pontinho. No caso da Williams deram muita sorte ou se deram muito bem com a promoção do Cola Pinto que tem feito exibições muito sólidas nas três provas que disputou até agora, enquanto o Albon já é um piloto que vira e mexe tá brigando ali por uns pontinhos também. Então esse combo tá sendo muito bom para essas equipes, acredito que estão em posição bem melhor do que Alpine, do que Vicarbi, do que Sauber, até mesmo do que Aston Martin porque o Alonso tem oscilado muito e o Stroll não ajuda. Victor perguntando o seguinte, o GP fraco de ação, o que faltou para os demais conseguirem pressionar e passar Verstappen? Realmente o tricampeão tirou leite de pedra ou os demais também decepcionaram no ritmo? Eu diria que um pouco dos dois e tem um fator jogador e Qualy também. Por que? Verstappen andou melhor do que o esperado, isso sem sombra de dúvida, ele extraiu muito do RB20 e aí a habilidade do piloto, para quem fala que piloto não tem mais nada na Fórmula 1 e tal, é mentira. O Verstappen mostrou isso no final de semana assim como o Norris mostrou também e etc. O detalhe é, atrás do Verstappen estavam duas Mercedes que não tiveram um bom ritmo de corrida e atrapalharam bastante a vida do Oscar Piastre que já é o cara que poderia pegar o trabalho do Verstappen. Assim como as duas Ferraris que em tese também teriam ritmo para isso, largaram lá atrás por causa de um Qualy ruim também. Então o Qualy Fine acabou sendo fundamental para o Verstappen não ser ultrapassado. Eu acredito que se Piastre e Leclerc tivessem um Qualy limpo, largariam a frente do Verstappen e mesmo que se não largassem a frente, durante a corrida estariam ali no cangote dele para ultrapassá-lo. Então ao meu entender foi um fator mais de sorte do próprio Qualy somado ao ótimo desempenho do Verstappen no grande prêmio do que propriamente uma incompetência necessariamente do pessoal, uma decepção necessariamente. Isso acabou ajudando o Verstappen a chegar no segundo lugar. O Petrov pergunta ao longo das últimas semanas devido à polêmica das asas mais flexíveis, foi bastante marquetado pela Ferrari o desenvolvimento da asa que traria para Singapura, no entanto, vimos que não surtiu o efeito esperado. Ao seu ver, observando essa corrida decepcionante por parte da Ferrari, pode ter sido uma falta de configuração, dados insuficientes ou talvez uma asa flexível falha? Olha Petrov, por causa do Qualy Fine eu diria que é muito cedo para avaliar a asa da Ferrari, até porque naquele gráfico que eu mostrei para vocês no vídeo passado, de hoje né mais cedo, do desempenho de corrida, o Leclerc teve um excelente desempenho de corrida, o problema é que ele largou muito atrás e pegou muito tráfego, mas tirando isso o Leclerc teve um excelente desempenho que ele poderia ter chegado ali muito próximo do Norris, ter brigado por uma vitória ou no mínimo um pódio. Então é muito cedo fazer uma avaliação de que fracassou, falhou e tudo mais, porque eles tiveram esse infortúnio do Qualy, o Sainz estava no final de semana que ele não se achou em nenhum momento e o Leclerc teve a volta deletada, que é eu do piloto e tudo mais, mas ele teve a volta deletada e acabou largando mais atrás. Então esse infortúnio do Qualy Fine acabou ajudando a passar a imagem de que a Ferrari não se deu bem nesse upgrade, mas pode ser que em Austin já voltem ali com tudo porque a asa se funcionar direito com certeza vai ajudar em circuitos de baixa ou alta velocidade. O Santiliano pergunta a única dúvida que eu tenho, por que Piastri não teve uma performance similar à performance de Norris, afinal eles estão com o mesmo equipamento? Eu acredito que Santiliano tem dois fatores, o primeiro é o Mercedes que eu citei né, a Mercedes largou a frente do Piastri e Qualy Fine não tem sido um forte do Piastri na temporada, então esse primeiro fator de ficar sendo atrapalhado pelas Mercedes numa pista travada, uma pista que é difícil ultrapassar, contribuiu para isso com certeza, até porque a partir do momento em que ele faz a ultrapassagem na Mercedes, nas duas Mercedes, ele até tinha pneu para buscar o Verstappen, mas ele teria que andar num ritmo tão absurdo que quando chegasse no Verstappen talvez o pneu ali começasse a abrir o bico, então não valia tanto a pena assim, mesmo tendo largado três posições atrás do Max e ficado todo o primeiro extinte preso atrás dos rivais. E o segundo fator eu acredito que é também esse entendimento do carro, o Piastri você vê que conforme ele vai pegando a mão do carro na temporada, isso aconteceu no ano passado também, ele começa a oscilar menos, então ele faz uma corrida excelente, aí na outra já não é tão boa, mas aí ele emplaca outras duas, três corridas muito boas, então ele tá nessa segunda parte começando a ter corridas melhores, só que por vezes ele ainda vai dar essa oscilada, ele não tem a mesma confiança ou o mesmo conhecimento do carro que o Lando Norris tem por exemplo. Eu diria que é isso, porque o potencial do Piastri é maior que o do Norris, ele é mais frio, erra menos, ele precisa arrumar o qualifying, arrumando o qualifying eu acredito que os resultados na pista serão muito mais impactantes e o desempenho dele foi muito prejudicado por ter ficado atrás das Mercedes nesse grande prêmio de difícil ultrapassagem. Por último mas não menos importante, o Felipe tá perguntando o seguinte, fiquei com uma pulga atrás da orelha após o vídeo com os dados, se Norris não precisou dar tudo de si, então em algum ponto da corrida ele poderia ter percebido a possibilidade de garantir o ponto da volta mais rápida ao estilo Verstappen, parando perto da última volta por causa da vantagem insana. Será mais um sinal de que Norris não está tão faminto pelo título quanto deveria ou devemos dar uma colher de chá por ser uma corrida bastante exigente aos pilotos? Eu acredito que não é nenhum nem outro, porque o que acontece? O Norris tinha a volta mais rápida até ali o finalzinho da prova e nada indicava que um piloto fora do top 10 iria tentar aquela volta, tanto é que eu citei no vídeo da treta que o problema é o que? A partir do momento que o Ricardo tira essa volta do Norris, ele entra nos um jogada do grupo Red Bull, tá claro, tá na cara. Então isso não estava sendo, vamos dizer, necessariamente esperado pela McLaren, porque o Norris tinha a volta mais rápida, não fazia sentido alguém de fora do top 10 tentar a volta mais rápida se ele não ia ganhar o ponto, por isso que eu vou defender o Norris nessa. E outro detalhe, o Norris chegou a abrir 29 segundos do Verstappen e aí depois disso ele pegou tráfego, cometeu sim os seus erros também que nós devemos citar e essa diferença foi caindo, 23, 22 e tal, foi caindo a diferença, então ele já não tinha a janela do pitstop, se eu não me engano o tempo perdido no pitstop estava bem elevado, estava uns 28 segundos, um negócio assim, estava elevado ali em Singapura, então você perde muito tempo ali, então o Norris já não tinha mais o tempo hábil para fazer a parada, o que acabou sendo uma pena para ele, então eu vou defender o Norris nessa, eu acredito que foi mais por não esperar essa jogada da Vicarb e também por ter perdido aquela vantagem de 29 segundos que mesmo assim poderia dar errado, se por exemplo ele para nos boxes com a vantagem de 29 segundos e dá um errinho ali numa roda, ele já perde a posição para o Verstappen, teria pneu para buscar o Verstappen? Teria, mas em duas, três voltas seria difícil, então eu vou defender ele nessa aí. Eu quero saber a opinião de vocês aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada aqui no Ressaca Motor e entrar no nosso canal de cortes para ver os principais cortes que nós temos tanto aqui do canal quanto também de outros podcasts. Um grande abraço, valeu e falou!